O comunicado enviado à redação da Record TV informa que a vigilância de todos os contatos continua ativa e que a investigação epidemiológica prossegue para se detetar todos os eventuais casos suspeitos que venham a aparecer na sequência do caso positivo diagnosticado na ilha de São Vicente. Em conferência de imprensa, o ministro da Saúde disse que tanto a Delegacia de Saúde da Ilha como a direção do Hospital Batista de Sousa reconhecem que terá havido falhas na condução do processo da paciente infetada com o Covid-19. Que essas falhas sejam devidamente apuradas e que, naturalmente, sejam sacadas as devidas responsabilidades. Mandaria instaurar, pois, um inquérito para apuramento de todos os factos. Com relação à evolução do quadro clínico das pessoas infetadas pelo coronavírus, assegurou que tem sido favorável, tanto é que o teste é o primeiro caso positivo na praia após concluir o tratamento. O resultado deu negativo. A avança o ministro. Arlindo do Rosário disse ainda que das 107 pessoas que estavam em quarentena em um dos hotéis na Ilha da Boa Vista, que 106 já regressaram às suas casas. Após a assinatura do termo de responsabilidade, onde se comprometem a manter a vigilância, respeitar as orientações no que tange a quarentena domiciliar, ainda durante o período de 14 dias. De igual modo, o ministro assegurou que os profissionais continuarão de prontidão e vigilantes na prevenção e controlo do Covid-19 e apelou à população a respeitar as recomendações oficiais.